Ele é o Deus que quebra todas as cadeias Jesus Cristo é Ele mesmo, vamos declarar todos comigo Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruas fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro Vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de a tua pipa Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no teu amor O quê? Alegria, vida eterna e louvor Ele é o Deus Sim, que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro Vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de a tua pipa Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Alegria, eu sou feliz Em te amar, meu salvador Alegria, eu tenho paz Pois encontrei no teu amor Alegria, vida eterna e louvor Eu quero ouvir Videira É Jesus, sim Ele Vivera, 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 vivera Tu és meu mundo maravilhoso E conselheiro vitorioso Eu te julgo, tu és a fonte de água viva Vem cristalinha que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz em te amar Oh meu salvador, eu tenho paz Pois encontrei o teu amor Aleluia, eu sou feliz em te amar Oh meu salvador, eu tenho paz Pois encontrei o teu amor Aleluia, vida eterna e louvor Vivera! É libera-se com Jesus Oh libera-se o Senhor Aleluia! Ah!